Desafio da bandeja de copos na piscina! E o vídeo de hoje é desafio da bandeja de copos na piscina! Gente, eu vou ter que ir e voltar com a bandeja de copos em menos de 35 dias! É isso aí, galerinha! Vamos ver aí! Vai deixando bastante like! Bastante curtida, galerinha! Vamos ver se ela vai conseguir! Gente, se eu conseguir, você me deixa o like e se inscreve! É isso aí, galerinha! Vamos lá! Vamos se preparando, Gessa! Vai, Jéssica! Vai, Jéssica! O tempo já tá se passando! Vai, Jéssica! Vamos ver se ela consegue! Devagar, devagarinho! Devagar! É devagar! É devagar, é devagar, é devagarinho! E vai conseguindo, Jéssica! É isso aí, garota! Devagar! Os copos estão se mexendo! E ela está levando devagar! Vamos lá! Com muita calma! Você vai conseguir! Calma, calma, calma! Galerinha, vai deixando bastante like! Família Lima BR! Muita alegria e diversão pra sua família! Consegui! Conseguiu! Muito bem! Olha isso!